Música Boa noite, semana de muita expectativa em BH. Nesta sexta tem a reinauguração do Mineirão. E já entrando no clima natalino, você não pode perder a estreia do musical Simplesmente Natal. A edição de hoje já está no ar e você não saia daí. Música Está na hora do reencontro dos apaixonados pelo futebol com o Gigante da Pampulha. Amanhã é o dia da reabertura do Mineirão, estádio que vai receber grandes disputas já no próximo ano. E para animar a festa, a banda mineira Jota Quest. Eles se apresentam às oito da noite. Antes do show, na parte da tarde, os torcedores vão poder fazer uma visita guiada para conhecer o novo estádio bem de pertinho. Os ingressos foram distribuídos até a tarde de hoje no Mercado Central em troca de alimentos não perecíveis. Se você não conseguiu trocar os seus ingressos, não perca o Agenda da semana que vem. A nossa equipe vai estar na festa e a gente traz, é claro, todas as novidades do novo Mineirão. É semana que vem no quadro Agenda Marcou Presença. E você já tem compromisso marcado. Dois dias de muita música é o que te espera na virada cultural deste fim de semana. Um dos cartões postais de Belo Horizonte abre espaço para o festival, que vai fazer muito barulho na Praça da Liberdade. São várias atrações. Dá só uma olhada. A abertura é no sábado e a uma da tarde tem show da banda Circular 01. Na sequência tem os caos e violas de Fernando Sodré, seguido pela apresentação do jovem compositor Gabriel Sater, filho do violeiro Almir Sater. Tem ainda o rock and roll das bandas It's Rolling Stones e o two cover Brasil, e Ocus Pocos, que faz tributo aos Beatles. Às oito da noite, a programação continua, e quem sobe ao palco é a banda 14 Bis, que canta os sucessos que marcaram a música popular brasileira. Ainda no sábado, tem a participação especial dos russos band jazz. No domingo, o grupo da cidade de São Joaquim de Bicas, Flor de Minas, abre a programação e traz repertório regional e dançante com o que eles chamam de uma mistura inovadora de ritmos. No compasso do samba, a banda Zé da Guilmar dá sequência às apresentações a partir das quatro da tarde. Depois, tem o cantor Célio Balona, seguido pela Creedence Revival BH, que revive as canções dos californianos que fizeram história no country rock americano. Às oito e meia da noite, tem ainda a apresentação do violonista, tecladista e compositor Marcos Viana, e a participação especial dos russos jazz band. O rock de Elvis Presley e Beatles é o tema da festa Rock and Blues Around the Clock. O som fica por conta das bandas Revolver, The Presley's Band e Santiago Blues. O evento do Granfinos é beneficente, e quem levar um brinquedo para doação tem desconto. Entre os convidados especiais, Afonsinho, Marcelo Veronese, Bob Faria, Odilon Amaral e Sérgio Pererê. É a partir das dez da noite. Para mais informações, é só acessar o site do Granfinos. Música brasileira, samba, pop e rock no show do trio Ternura. Um grupo de amigos que, sem muita pretensão, começou a se apresentar para conhecidos em pequenos eventos. Hoje, com mais experiência, o grupo que nasceu na favela do Vidigal se apresenta pelo país, cantando músicas próprias. O show marca a despedida dos vocais do cantor e ator Tiago Martins. A repórter Laura Veloso, da TV UFMG, contou que curte bastante a mistura dos garotos e considera como um ritmo envolvente. Você concorda com ela? Curte só um trechinho. O vento tá bom aqui, é, eu solto pipa depois da ladeira. No ritmo da gafieira, o senta-pua promete animar o Espaço 104 neste fim de semana. Com o lema Tocar para Dançar, a ideia é abrir as portas para quem quer ouvir boa música e se arriscar a dar uns passinhos na pista de dança. Se você tem saudade dos antigos bailes e da dança de salão, tá aí uma boa pedida. É no domingo, às 10 da noite, e a entrada custa R$ 20,00. O que você espera de um festival de corais, hein? Certamente, música erudita e, em época de Natal, algumas canções natalinas, não é mesmo? Mas no festival de música instrumental e corais do Shopping Boulevard, o repertório é super eclético. E quem se apresenta promete canções do pop ao rock and roll. No repertório, Amy Winehouse, Lady Gaga e também Guns N' Roses. Será que deu certo essa mistura? Quem quiser conferir, anote aí o horário. É no domingo, a partir das 7 da noite. E tem também as últimas atrações do Festival Internacional de Corais, especial de Natal. Na sexta, a partir do meio-dia, os corais Cantos de Minas, Modernização Vale e Cidade Encanto se apresentam na cidade administrativa do governo de Minas. À noite, às 8 horas, tem uma apresentação na Igreja São Sebastião. E no domingo, a Igreja São Cristóvão recebe o coral da Santa Casa de Montes Claros. E atenção, cinéfilos de plantão e os interessados pelo tema. Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas da 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes, marcada para janeiro. Nas 16 edições do festival, os organizadores se preocupam com a tradição e o compromisso de valorizar a formação no segmento audiovisual. Quem participa pode sair de lá um verdadeiro cineasta. E quem já trabalha na área tem a oportunidade de se aprofundar no tema e compartilhar experiências. Nesta edição em especial, as oficinas contemplam todas as etapas da construção de um filme. Para se inscrever, acesse o endereço eletrônico oficial, www.mostratiradentes.com.br. E por falar em filme, vamos conferir as estreias da semana. Em uma viagem de férias com a família, o que parecia impossível vai acontecer. No longa de ação que estreia nesta sexta, um casal e os três filhos esperam aproveitar o tempo de descanso em um paraíso tropical na Tailândia. Mas vão ser surpreendidos por uma tsunami que aparece inesperadamente. A onda gigante separa os membros da família que tentam, em desespero, se reencontrar. Baseado na história real do desastre natural que chocou a Ásia em 2004, o longa, na opinião do crítico Érico Borgo, do Portal Uol, surpreende com o realismo das cenas. Borgo cita o trecho da invasão da água e diz ter ficado impressionado com a reprodução do diretor espanhol Juan Antonio Baiona. O magnata precisa vender as riquezas antes que as suas falcatruas sejam reveladas. Mas as coisas não vão ser tão fáceis quanto parecem. Eles se envolvem em um acidente que pode acabar com os planos. No primeiro filme escrito e dirigido por Nicholas Jerecki, a crítica diz que o longa abriu espaço para as verdadeiras capacidades do diretor, que já é um escritor consagrado nos Estados Unidos. O ano passou em um piscar de olhos, né? E semana que vem já é Natal. Para entrar no clima das festividades natalinas, o nosso repórter Matheus Arvelos foi conferir um musical que é simplesmente Natal. Vitor, hoje tem mais agenda e eu estou aqui num teatro da capital, onde acontecem os ensaios da peça Simplesmente Natal, que estreia nesta sexta-feira. E a gente veio conhecer um pouquinho dos bastidores, dos personagens e também, claro, dar uma espiadinha nos ensaios. Simplesmente Natal conta a história de uma família que está em crise às vésperas do Natal. Prestes a se separar, o casal encontra o apoio da filha e dos amigos da vila. A produção do diretor Daniel Costace, com design de luz de Pedro Pederneiras e com a parceria de bailarinos do Grupo Corpo, conta com um elenco que é considerado a prata da Casa Mineira. Luana Costa é atriz há 10 anos e está estreando o quinto musical. Eu tenho a sorte de ter no elenco pessoas talentosíssimas, grandes cantores, grandes atores que nos ajudam muito. O elenco é muito preparado, é todo mundo muito talentoso. A orquestra toca lindo, então assim, no final a gente fecha com chave de ouro, pode esperar grandes emoções, grandes coração bater forte. O musical não é só para quem gosta de música natalina não. O pop da atualidade também é presença garantida. Além das músicas tradicionais de Natal, nós temos músicas do repertório pop, que o público vai poder se identificar com Madonna, Mariah Carey, próprio Justin Bieber e Beatles. Então o público vai poder se identificar e se divertir bastante. Alberto é bailarino do Grupo Corpo há 9 anos e encara o primeiro papel em um musical. Montar o personagem foi fácil, difícil ao mesmo tempo que eu não sou pai, mas o Dani foi super bom diretor, a gente teve, a equipe é muito bacana, os meninos que estão trabalhando com a gente são assim, nota mil. Grandes atores, a grande maioria deles são atores que estão em cartaz, têm experiência. Então foi um ajudando o outro e deu tudo certo. Ítalo é aluno de teatro da UFMG. Tive a oportunidade de fazer esse musical, minha primeira estreia, assim, nos teatros grandes e no musical também. Então tá sendo uma experiência incrível e ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga, né? Mas vamos lá. É um pessoal muito talentoso, vale muito a pena, espero vocês. Bacana, né? Eu tive a oportunidade de assistir a pré-estreia do espetáculo. Por ser uma primeira apresentação, deu pra ver que faltavam alguns ajustes técnicos, com alguns errinhos no som. Mas eu posso dizer que a peça tem potencial, viu? A estreia oficial pro público é no Teatro SESI Minas, no sábado e no domingo, a partir das 8 da noite. E a gente termina o agenda de hoje com imagens da iluminação especial de Natal da Praça da Liberdade, desejando a você um ótimo fim de semana e um Feliz Natal! JINCLE BELL JINCLE BELL JINCLE BELL ROW JINCLE BELL SWING AND JINCLE BELL RING SNOWING AND BLOWING UP BUSHLES OF FUN NOW THE JINCLE HOP HAS BEGUN JINCLE BELL JINCLE BELL JINCLE BELL JINCLE BELL ROW JINGLE BELLS TIME, JINGLE BELLS TIME